Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje pessoal temos aqui um episódio muito importante para a nossa jornada na Liga Europa que vai ser aqui os quartos da final com o nosso inimigo Ajax. O inimigo Ajax que traz ali uma cara muito conhecida aqui do nosso clube, vocês já estão fartos de saber quem é, que é o Xong, o Xong que aqui já tem fotografia nova e tudo, olhem para isto, está mais velho. Na fotografia. Ah, mas é um bom jogador então, nós agora por enquanto ainda não vamos de frontales, vamos ter aqui o jogo para a Liga Noz, vai ser com o Bolonenses. Então como eu disse no último episódio, se vencermos o Ajax na segunda mão, acabamos o episódio no Ajax. Se eu perder com o Ajax, fazemos o episódio ali até o Marítimo, ok? Vamos então aqui avançar. Boa Vista já teve o jogo e venceu 2x0 o Feirense. Instruções, aliviadas armas, se antecipar cruzamentos, não vou pôr. Vamos aqui a fazer a alteração, como os jogadores aqui já podem ver, tem nova foto, não é? Aqui como o Miranda, Mateu, Monchou, o Emerson acho que também está, não é? Eu acho pelo menos. Mas pronto, até o Mulher tem foto nova, mas pronto, não interessa. Ora bem, vai ser com o Bolonenses e depois, 2 dias Ajax, 3 dias ao Liberense, 2 dias Ajax. Vamos ter que fazer poupanças. O Vane vai ser titular, Herákovica, Pedro Álvaro está suspenso, vai ter que jogar o Pírola e Montanha. Está feito, Monchou, não vai. Aqui o Xavi, por acaso, é holandês e não é espanhol, eu acho que cheguei a chamá-lo espanhol uma vez, mas pronto, tudo bem. Mateu. Temos aqui o Nuno Santos, vamos ter ali o Aníbal, Mateu pode jogar. Camará. O Orozco está manco, então vamos jogar com o Camará. Pinheiro, pode ir o Pinamonte e o Hugo González. Até o Hugo González merece face nova, não é? Muito bem. Pessoal, vamos então com este equipa, eu acho que este equipa é capaz de aguentar ali com um Belenenses. E como nós também não estamos assim muito maus posicionados na Primeira Liga, se calhar aqui um empate, pá, não é grande preocupação. Espero totalmente que mantenham a série de resultados, vençamos este jogo. Vamos a isso, pessoal. Olha, Ronaldo ali, Xavi. E grande golo. Não era Xavi, era o Mateu. Grande golo de Pinamonte. Já estamos a vencer o Belenenses aos 17 minutos. Ronaldo Camará no pontapé de canto, afasta Tomás. Tomás que é um jogador que eu já tentei contratar muitas vezes, mas não é lá muito barato. Ronaldo. Ele ia tentar fazer o passe, sofre falta de Cáceres. Vamos ver então aqui a opinião do nosso árbitro da partida. Para saber se vai ser penalti. Se eu conseguir alterar, até deixo ali o Xavi e marcar um golo, não é? Ou até talvez o Nuno Santos. Podem não ser os melhores nos penaltis, mas pá, não tem mal. Não há penalti, que é isso? Só de saber que ia lançar o Nuno Santos no penalti, já não há penalti para ninguém. Ronaldo. Ali Nuno Santos não conseguiu cabecear, recupera a montanha. Ali tentou fazer o passe para Gonçalves. O jogador estava de costas, tentou ali a surpresa. Pinamonte não consegue, montanha. Ali, Moreira. Com uma incrível defesa. Vai ser ainda ponta, pé de canto para Ronaldo. Está lá abaixo o Fedal, antigo jogador do Sporting, a afastar a bola. Aqui com Pírula. Vai tentar encontrar lá à frente Van. Muito bem. Já está ali a pinamonte a pedir a bola. Atrasa para Mateu. Agora sim, pinamonte. Vai com a bola. Passa pela defesa. Faz o remate. Mas a passar ao lado. Aqui com Nuno Santos. O que é que vai agora aqui organizar? O passe para Gonçalves. Pode fazer o golo. Mas Moreira, novamente, com uma excelente defesa. Muito bem ali o guardião. Com muita calma. Vamos embora. Xavi. Muito bem. Excelente passe. Recupera o Hugo. Pode fazer o golo. Ali a rematar contra. Vamos ver se consegue recuperar ali a bola o espanhol. Mas parece que não. Esgaio. Com o Taíra. Pode chegar ali ao cruzamento. O Taíra com o remate e o golo. Afonso Taíra com o primeiro golo. Esta época. O Bolo Nesses conseguiu chegar agora ao empate. Vamos fazer uma alteração. Montanha. Vai sair por Miranda. E vamos também tirar ali a Gonzalez. Por Pinheiro. Não pode ficar no banco. Não pode ter um pouco de descanso. Que a equipa vai logo abaixo. Aí está a Miranda. Vai tentar ali devolver. Nuno Santos não consegue. Tomás Ribeiro estava muito bem posicionado. Vamos ver se Ricardo Pinheiro. vai conseguir salvar mais uma vez aqui o Rio Ave. Aí está Pinheiro com o remate. Mas André Moreira. Com uma excelente defesa em cima da linha. Pinheiro também estava fora do jogo. 5 minutos de compensação. Já falta menos. Taíra. O outro do golo do empate. Para o lado do Belenenses. Continua agora aqui Tomás. Vai tentar enviar a bola lá para a frente. Para Afonso. Vamos ver. Toledo. Com PC. Afasta a pírula. Muito bem. Recupera a Elliot. Para Pinamonte. Pode fazer ali o gol. Vamos ver Pinamonte com o remate. A bola vai à rede. E vai então aqui acabar o encontro. E vai ser um empate. 1 a 1. Com o Belenenses. O homem da partida aqui foi o Andréa Pinamonte. Hoje nem o Ricardo Pinheiro nos conseguiu salvar. Mas pessoal. Eu já sabia que este resultado é meio que previsível. Com as poupanças que fiz. Mas estamos muito bem posicionados na Liga Nose. Então podemos poupar os jogadores. Para as eliminatórias da Liga Europa. Agora sou perdendo a Liga Europa. Desculpa. Poupei a equipa e poupei bem. Adeptos do Rio Ave com esperanças. Antes de jogo complicado. Está aqui a sugerir. Propor um novo contrato a Varte. A Varte Van Rusch. Eu para já acho que não. Aqui o Aníbal. Continuar. Com o empréstimo. Eu não me importava. Pessoal. Só está cá. É o primeiro ano cá. Então. Um segundo ano por empréstimo. Não era mau. E aqui o Xadi. Isto aqui. Já nem sei quem é. É um contrato até porque me apeteceu. Não é? É um desses. O Xong falou. Na conferência de imprensa. que está feliz por voltar aqui a ver os seus antigos companheiros de equipa. E o seu antigo estádio. Não é? Pessoal. Vamos a isso. O reencontro com o Xong. Pinamonte e Roca. Vai Pinheiro e Roca. Com Camará. Monchou. Mateu Aníbal. O Xavi. Está um pouco cansado. Não é? Mas vai ser titular. Mateu. Tira aqui o Elet. Van. O Emerson. Está suspenso. Esqueci. Eu fui jogar com o Van. Mas pronto. Não tem mal. Carrilho. Pedro Álvaro. O Pírola. Miranda. E Mulher. No banco. Só vai ficar de fora o Elet. E o Roço. Montanha. Mateu. Erakovic. Pinamonte. Gonzales. Carrilho. Eu posso tirar ali um central. Agora o Erakovic. Ou o Carrilho. Vou tirar o Erakovic. Por Elliot. E vamos com esta. Equipa pessoal. Acham que esta equipa. Aguenta ali com um Ajax. Que tem Xong a ponta de lança. Vamos ver pessoal. Eu quero ver ali o Xong. Quero cumprimentar o jogador. Fico trouxe aqui para o clube. Não é? E depois vendi. Por um valor ali. Enorme. Não é? Ryan. Seria muito menos perigoso. Se obrigássemos a procurar o seu P.O.P. Eu dei instruções aos nossos jogadores. Para fazerem essa alteração. Muito bem. Da equipa adversária. Pá. Vamos ver não é? O Xong. Vai ser titular. Quincy Prooms. Traoré. David Neres. Ryan. Gravenberg. Taylor. Taglifico. Martínez. Pá. Isto é uma equipa bem difícil. Dele Blinde. Jair. Klassen. Fogo. Não é nada fácil pessoal. Eu acho que não vamos conseguir. Sinceramente. Eu acho que não. Ainda mais ali com o Xong. Pá. Já está a escorrer aqui a lágrima. Ao conto do olho pá. Já está. Prodígio. Foi-se embora. Abandonou-nos. Não é? Mas o futebol é mesmo assim. Vamos então pessoal. Tentar aí a nossa sorte. Martínez no livre. Com Taglifico. Neres. Vai tentar ali fazer o cruzamento para Xong. Xong tenta o remate. Não consegue. Aí está Alvarez. Com Taylor. Xong está meio desiludido. E vai ter hora de fazer o golo. Eu não quero acreditar. Eu acho que o gajo estava meio desiludido. Ainda festeja. E ainda festeja. A picar os adeptos do Ruave. Muito bem Xong. Gostei. Canto para Monchou. Está lá acima Pinheiro. Não consegue cabecear. Tenta aqui continuar jogado agora Álvaro. Xavi. Errar o passo ali a nível. Recupera David Neres. Conquice e Prumes. Antigo jogador de Sevilha. Se nos dão em erro. Sevilha e Besiktas não. Martínez. Contra o Ré. Errar o passo. Já recupera Ronaldo. Vai andressar a boliza. Até lá baixo Pinheiro. Tem Roca. Vai fazer o remate. Que remate mais podre. Encorajar aqui a equipa. Talvez lançar aqui o equilibrado. Olha Xavi. Não deu certo. Tentou recuperar ali. O Aníbal. Mas não conseguiu. Já continuou aqui. Prumes. Ali o passo para Xong. Pirula a interceptar. Muito bem. Lançamento para Reis. Xavi a interceptar. Estamos agora aqui a jogar de forma positiva. Com mentalidade positiva. Então temos tudo para dar certo. Anda lá. Miranda. Com Pirula. Estes ali em cima o Xavi. Há meia hora já. Um bom passo até. Anda lá. Roca. Para Pinheiro. Ah. Aquele olho Martínez. Roca. Com calma. Xavi. Está lá acima. Vane. Vai tentar o golo. E é o golaço. Golaço de Varte Van Rooij. É o golo do empate. Aos 42 minutos. Grande golo. Grande golo. Aí está pessoal. Conseguimos. Dar a volta acima. Faz uma hora. Grande golo. É hora de trabalharmos todos juntos. E tal tudo o que temos. Merecemos ganhar este jogo. Por isso vamos lá ganhar. Opa. Só ficou o Miranda motivado. Como é que é possível. Foi tão. Pá. Fui tão emocional. E eles nem ligam. Ora bem. Pinheiro que fica. O Xavi como é que está. Pode ficar ainda. Temos ali o Mateus. Eu acho que vou tirar o Pedro Álvaro. Pelo carrilho. Vai ser a única alteração. Com o Ryan. Prumes. Vai ali tentar avançar. Conseguiu avançar sobre o jogador de Ruave. Vai tentar outra vez. O homem passa por a equipa toda do Ruave. Como é que é possível. Miranda agora ali a cabecear para longe. Calhou ali o Ryan estar na posição certa. David Neras agora com o remate. Excelente. A defesa do alemão. Na baliza do Ruave. Lançar aqui agora Pinamonte por Roca. Vamos continuar com o Pinheiro. Ali a sugerir Ronaldo por ele. Mas eu acho que é melhor não. E vai Mulher. Com Carrilho. Vamos embora. Sabem que podia lançar o Ronaldo para trás. Tirar o Aníbal que está um pouco cansado. Mas não. Vamos continuar assim. Miranda. Com o Aníbal. Encontra o Roca. Vamos embora. E o golo. Não. Passou ao lado. Boa oportunidade agora para o Ruave. E vai ser então aqui. O resultado. O 1 a 1. Incrível. A segunda parte foi um pouco mais calma. Teve ali alguns lanças de perigo para o Ruave. Mas não conseguimos chegar ao golo. Foi um jogo emocionante. O Ruave. Não conseguiu impedir que Chong. Marcasse. Não é? E ele fez o golo. Grande golo de Chong. Temos que dar os parabéns ali ao nosso antigo. Jogador. Tiveram um azar esta noite. Vamos embora. Eles não ficaram muito inspirados comigo ao intervalo. Foi por causa disso que não marcámos o segundo golo. O Sporting perdeu com o Mónico. Roma venceu Valencia. Nós empatámos com o Ajax. E Milano empatou com o Alásio. Próximo jogo é na Holanda. Na casa. Do Ajax. Aymar Arós está apto. Para o encontro contra o Oliveirense. Um encontro em que vamos voltar a fazer poupanças. Vamos aqui tirar... Fazer já a rotação rápida. Não é? Vamos embora. Não. A rotação está completa. Até podia lançar o Dutra. Eu acho que vou lançar o Dutra. O Emerson vai jogar hoje. Mas... Talvez joga contra o Ajax. Eu não sei. Vamos ver. Aqui o Carreiro vai jogar. Com o Aracovic. Montanha. Monchou. Não. Vai o Mateu. Nuno Santos. Eleo Toros. Pinamonte e González. Olha. Está feito já. Muito bem. Agora o banco. Roca. Por Camará. Pinheiro vai no banco. Não. O Pinheiro até pode descansar. Não vai o Roca. Monchou não vai. Mas sim vai o Aníbal. E está feito pessoal. Vou fazer algumas poupanças. Ok? Vamos embora. Isto aqui. Já está bom. Vamos então pessoal. Tentar aí conquistar mais 3 pontos. Eu acho que esta equipa aqui. Vai se conseguir sair. Com a vitória. Não é? Sérgio Dutra na baliza. Vamos ver como é que ele vai. Jogar depois de uma longa paragem. Acho que ele já não joga desde a Taça da Liga. Não é? Eu não me lembro. Lançamento para a Emerson. Continua aqui o argentino. Nuno Santos. Com a Aymara sofreu falta de Paiva. E pode ver agora aqui o cartão vermelho Paiva. E o Oliveirense fazer ali uma segunda parte só com 10 jogadores. E é o que vai acontecer. Com a bola lá para baixo para a montanha. Pode fazer ali agora o cruzamento. Vamos ver. Já está lá em Marroca. Encontra ali o Mateu. A Emerson vai tentar fazer o golo. Mas a bola vai passar muito longe da baliza da Oliveirense. Lançamento para a Emerson. Já lançamos em campo Pedro Álvaro e Camará. Gonzales agora ali a aproveitar o espaço. E conseguiu ali. Grande golo. Muito bem. Hugo Gonzales. A dar aqui possivelmente o golo da vitória. A Emerson no lançamento. Machado ali a afastar. Vamos estar aqui de muito atacante. E lançar uma equilibrada. Aí está a Oliveira. Com o Rodrigues. Acho que não precisamos mexer na formação. Não é? Eu acho que a equipa vai aguentar aqui o resultado. Pelo menos eu acho. Aí está. Rodrigo pode fazer o golo. E eu não quero acreditar. Foi só falar. A dizer que a equipa era capaz de aguentar. Não é? E marca o golo a Oliveirense. Último lance. E vai na barra. Não é? Nem é o último lance. Mas pronto. Agora é que vai ser o último lance. Gonzales. Com o Nuno Santos. Tem agora ali o Ronaldo. A tentar ali fazer um passe para Gonzales. Mas a bola ir contra a defesa do Oliveirense. Vamos ver se conseguimos aqui. Nos últimos segundos. Elliot para Gonzales. O passe foi ali com muita força. Tem agora ali a montanha. Mas a bola ali sim com muita força. Incrível. E vai ser mais um empate para a equipa do Rio Ave. Pessoal. Porto tem 62. Continuamos muito bem posicionados. Pessoal. Tranquilos. Roca revela fúria. Normal. Não é? Pô. Eu cristo que fizesse o quê? Rio Ave com tarefa difícil frente ao Ajax. Os adeptos do Rio Ave estão a prepararem-se para a viagem a Amsterdão. Onde a sua equipa irá encontrar o Ajax na segunda mão. É contar para a Liga. Europa. Novo contrato ao Monchou. Para já não. Mas talvez no futuro. No futuro daqui a um mês. Mais ou menos. Aymara está apto. E vamos então aqui avançar. Não é pessoal? Para o encontro. Agora avançar para a meia final. E eu não sei. Eu acho que não. Sinceramente. Evitar carrinhos. Talvez. Aumentar tarefas defensivas. Eu recomendaria que tentasse aumentar as nossas tarefas defensivas. Para entre 5 e 6. Uma vez que esta abordagem é mais sensata quando se usa uma mentalidade defensiva. Então não preciso. Ora bem. Escolher equipa. Vai Roca. Pinheiro. Camará. Xavi a nível Monchou. Pírola. Carrilho. O Pedro Alvo não fez um bom jogo. Mas eu acho que vou lançá-lo aqui outra vez. Vai o Vane. Com Miranda. E Mulher. Mais. Ará Kovic vai ficar de fora. Mateu vai ter que ir. Vamos tirar aqui o Elet. E o Montanha vai sair por Oroço. Está feito. Pessoal. Será que vai resultar esta equipa? Eu penso que sim. Vou dizer uma hora pessoal. Confiantes. De que vamos sair da Amsterdão. Com um grande resultado. Nem precisa ser um grande resultado. Só precisa ser um resultado. Mais ou menos. Para avançar para a próxima fase. O Xiong vai voltar a ser titular. Como é óbvio. Para o treinador do Ajax tem que fazer jogos mentais. Boa sorte. Vão precisar dela. Isso não. A imprensa tem-vos dado muito crédito ultimamente. Por isso vão lá dentro. Mostrem o que valem. Aí está. Motivados os jogadores então. Pessoal. Vamos embora. Mais um encontro. Com o Xiong. E companhia pessoal. Vai ser difícil. O coração não aguenta. Miranda. Com o Martínez. O Rio Aves já vai aqui com 5 remates. O Ajax ainda nem fez um. Traoré com o Xiong. Agora há o que ia fazer. Não há quase que fez o golo Xiong. Foi na barra. Livre para a Monchou. Pode ser o golo. Mas. Scherpen. Com uma incrível defesa. Ali aos 26 minutos. Recupera Vane. A bola foi calhar ali para o experiente. Daily Blind. Acho que é Daily Blind. Já não sei. Blind é agora o primeiro nome. Já não me lembro. Pírola. Com o Mugler. Recupera para Pinheiro. Ronaldo. Vamos embora pessoal. Vamos embora. É Vane. Pode voltar a marcar. Fez o passo para Roca. E o golo. É o golo do Roca. Aos 27 minutos pessoal. Vamos com isso. Vamos embora. Vamos embora. Atacar. Está bom. Não vou mexer. David Neres. No canto. Pírola afasta. Não continua aqui o BR. Vai tentar o passe. Reis. Para Xiong. Pedro Álvaro. A adiantar-se. Muito bem. Pedro Álvaro. Capitão de equipa. Blind. Álvaro. Não é das alturas. Recupera para Camará. Já está ali à frente o Pinheiro. Encontra a Roca. Pode fazer o chapéuzinho. O golo. Vamos embora. Vamos embora pessoal. O Ajax. Se viu ali que não estava a jogar nada pessoal. Comecei a ver que é muito atacante. Pedir mais. Pá. Está incrível. Em dois minutos. Dois golos. 28 e 29. 31 minutos. Ryan. Tentou agora ali fazer o passe para Xiong. É melhor acalmar não é? Senão que o excesso de confiança pode estragar tudo. Mas vamos continuar pessoal. Primeira parte vai ser assim. Muito atacante. Atacar. Ou até acho que vou tirando muito atacante. Até cá chega. Anthony. Xavi a interceptar. Pá. Ganja ou não. Conseguiu recuperar a bola ali nas alturas. Xiong. Pode fazer o golo. Excelente. Defesa de molho. Arrestar o alemão. Lançamento para Vana. Pinheiro. Pode sair dali um cruzamento de Vana. E está para Ronaldo. Faz o remate. A bola a sair ao lado. Quase que foi o terceiro para o Rio Ave. Ponto a pé de canto para Neres. Xavi afasta. Reveio. E ali recuperar Anthony. Não conseguiu. Pinheiro. Até trabalha agora na defesa. O homem está em part time ali no meio campo também. Miranda. Para Roca. Pode fazer o golo. Pinheiro e o golo. Incrível meu. Esta equipa está a viver o sonho. Até eu estou a viver o sonho. Não é? 3 a 0 ao Ajax. Nunca pensei. Nunca pensei. Pá. Incrível. Traoré. Pedro Álvaro afasta. Pedro Álvaro hoje está a fazer um jogo incrível. Em nossa casa não jogou nada. Pinheiro. Pode fazer o 4 a 0. Aí vai Pinheiro. Não conseguiu Pinheiro agora desta vez. Pinheiro. É o milhar. Xong. Aí está Álvares. Com o Xong. Encontra agora aqui Anthony. Vanna ali. Olhem para esta máquina pá. Não vai deixar saudades ao Emerson. Disso eu os garanto. O que o Vanna. O Vanna promessa pessoal. Vamos só lançar aqui. O Monchou. Vamos lançar Mateu. Ok. O Aníbal por enquanto continua. Só vamos tirar ali Monchou. Porém. Eu já nem sei se ele começou a titular. Não é? Que ele. Pá. Aqui o Ajax não fez quase nenhum ataque. E agora. É sair o gol. Foi alto o gol. Não foi? De Aníbal. Opa. O Xavi está cansado. O Aníbal está a fazer um jogo horrível. Então pessoal. Vamos fazer o seguinte. Camará por Aníbal. E Aníbal por Oroz. Está feito. Pronto. Vamos só lançar ali o Xavi. Ou o Mateu até melhor. Não é? Camará. Está bom. Dar palestra. Tenho fé em ti. Faz a diferença. É Mara Oroz. Queres ver que vai ser um jogo como o Porto na final da Taça da Liga? É vencer por 3 a 0. Vai ficar 3 a 3. Não consegue passar ali a bola por Miranda. Recupera a Roca. É passar pela defesa do Ajax. Vai endereçar a baliza. Faz o golo. Não. A bola foi no oposto. Lançamento aqui para a Vanna. Encontra ali o Ronaldo a trocar a bola. Vanna lá para cima. Miranda com o remate e o golo. Já está garantida pessoal. Rio Ave vai à meia final da Liga Europa. Já não escapa pessoal. 4 a 1. 5 a 2 no total. Vamos aqui encerrar o episódio pessoal. Final de jogo. 4 a 1. No total 5 a 2. Incrível. Não pensei pessoal que viesse aqui ao Juncroif Arena. Não é? Que é como se chama agora. Já não lembro como é que se chamava antigamente. Mas não interessa. O que interessa é que espetámos aqui uma abada ao Ajax. E desta vez o Chong não nos conseguiu marcar. Muito bem. O Ajax também só jogou bem porque o Chong estava a jogar em casa. Entenderam? Ora bem. O Sporting perdeu. Então parece que o nosso próximo adversário vai ser o Mónaco. Que não tem uma equipa fácil. Até deve ser mais difícil que a do Ajax. O Milan passou com muita sorte. Diogo Jota a marcar aos 61. Venceu pelos golos fora. E Roma venceu o Valencia. Então temos aqui duas equipas de Itália. Uma de França e uma de Portugal. Muito bem. Rio Ave vence. Quartos de final. Vai receber 1,5. Rio Ave Mónaco. Podia ser um Rio Ave Sporting. Não era? Mas pronto. Não vai dar. Não é? Rio Ave sob a bastuta do Estradonário Roca. Que nem teve muito bons jogos antes deste. Mas tudo bem. Vamos ver aqui a nossa agenda. Então como eu falei. Este episódio caso nós passássemos para a próxima fase da Liga Europa. O episódio ia terminar aqui. Então fica um episódio de 4 jogos. Próximo episódio. Vamos fazer um episódio. De meia final. Vai ser aqui Boa Vista. Opa. Sabem o que é que eu vou fazer? Já estão a ver o que é que eu vou fazer. Eu acho que este episódio ainda vai ter mais um jogo. Vai passar a ser 5. Depois. Próximo episódio. Marítimo Mónaco. Guimarães Mónaco. Estão a ver? Então este episódio ainda vai ter mais um jogo. Estão a ver como as coisas se resolvem? Ver aqui só a equipa do Mónaco. Eu até estou aqui um bocado rouco, não é? Isto aqui da gritaria. Epa, que eu já estou a ver o filme. Eu já estou a ver o filme. Josip Percalo. Eu acho que este cais é uma máquina. Ele esteve associado ao Beifica no verão de 2020. Não sei porque é que o Beifica não foi buscar. É 3 vezes melhor que o Serbi. Exif Kovic juntos. Gelson Martins. Máquina. Alanha. Está vinculado. Zouma. Donny van der Beek. Está por empréstimo. Do United ao Mónaco. Locatelli. Máquina. Brenner. Quem é este Brenner? É o do Santos, não é? Eu acho que este é o do Santos ou de São Paulo. Ou não interessa. Patrick de Paula. Pepe. Meu Deus. Camara, Voland. Serginho Deste. Máquina. Mungu. Guarda-redes da Leipzig. Pavlovich. Máquina também. Werner. Mas este é outro. Este é guarda-redes. Benny Hedder. 33 anos. Fogo. Eu fiquei mesmo mal, hein? Adrian. Pá, tem uma equipa boa. O Mónaco está na terceira posição da La Liga. Da La Liga. Da Liga. Um Uber Eats. Pá, não sei. Não sei, pessoal. Sinceramente, mas... Eles têm bom ataque. A defesa não é ser grande coisa, para ser honesto. Mas eu acho que eles... Pá, vão ser um grande obstáculo. Aqui para o Rewave. E agora, provavelmente, vai ser fora casa. Não é reparei. Vamos ter que ver ali no calendário. Rewave imbatível. Novo recorde. Os 24 jogos com os cultivos do Rewave sem perder. Desde 17 de janeiro de 2024. São o novo recorde para a equipa. Vamos aqui ver só aqui a meia final. E vai ser a meia... Não, vai ser casa fora. Então, pessoal. Está garantido já. É casa fora. Está praticamente garantido já a presença na final. Claro, estou a brincar, não é? Mas eu, pessoalmente, gosto de começar em casa. Prefiro. Estamos aqui a chegar à altura do encontro com a Boa Vista. E mesmo antes de começar, o que é que acontece? O Porto empata com o Balanenses. E o Sporting perde com o Moreirense. O Benfica também já jogou. Quanto é que ficou? Benfica, Benfica, Benfica. Benfica venceu o Tondela. O Benfica aí já não perde há muito tempo, não é? Desde os 6 a 0 de Liverpool. O empate com o Porto. Venceu o Nacional, a Braga, a Tondela. Temos de ter cuidado aí com o Benfica. Mas o Porto, pessoal, hoje, se vencermos, já vamos ficar mais descansados aqui na corrida ao título. Mais descansados para o título, entre aspas, não é que... Eu, para ser sincero, nunca conquistei uma Liga Noz com tanta preguiça como este ano com o Rio Ave. O que mais me custou a ganhar a Liga Noz foi o Sporting. O modo de carreira que eu fiz aqui para o canal com o Sporting no FM 20, pessoal. Foi o que mais me custou a vencer a Liga Noz. Entre o Benfica e o Porto e o Sporting. O Sporting foi o que custou mais. Mas aqui, pessoal, com o Rio Ave, eu nem tive a pensar, sabem, desde o início da época em fazer ali uma campanha ao título, mas... Acabou ali por acontecer. E, pá, não deu grande trabalho, para ser sincero. Deu mais trabalho, não é, pá, alcançar, mas... Não foi tão forçado ali como o Sporting, onde tínhamos essa ambição de ser campeão todos os anos. Aqui com o Rio Ave, não, foi nas calmas. Ora bem, Rio Ave, Boa Vista, jogo importante para o título. Vamos aqui lançar a mesma equipa. Não vamos fazer poupanças, pois não? Não, não precisamos. Depois vai ter aqui uns dias de descanso marítimo. Três dias, Mónaco. É, então... Dá perfeitamente para jogar aqui com esta equipa. Vamos só aqui, talvez, dar um descanso a Vana. Miranda. E o Camará vai dar aqui mais tempo a Horócio. Pinheiro, Roca, continua. Tá bom. Tá bom, pessoal. Vamos aqui também descansar este meu campo, não é? Que descansa muito pouco. Lançar ali a nível para o banco e Camará por Xavi. Tá feito. Vamos levar aqui só Monshu. Nuno Santos vai para o banco, tira a nível. E de resto, acho que a equipa já... Já estava aqui para aguentar com boa vista, não é? Pessoal, de onde eu estou aqui a avançar para o último jogo do episódio. Que terminou ali, que vai terminar muito bem, não é? Com uma passagem para as meias finais da Liga Europa. Eu disse aqui, Leandro, sou a mim. Que eu até estive a pensar em chamar de volta, não é? Mas decidi que não. Este é uma grande oportunidade para mostrarem a todos os comentadores que tenham razão em apoiar-vos. Vamos então tentar aqui somar uma vitória para a Liga Noz, que este episódio ainda não aconteceu. Ali com o Ronaldo. Tenta ali fazer o golo. Vamos ver, não. Atrasou para trás. Para Mateu. Emerson com o Pinheiro. Agora ali com o remate. A bola passou próxima ali da baliza. Emerson no lançamento. Joku intercepta a Arte e Suami. O jogador que está por empréstimo por parte do Rio Ave. Gabriel Martins, também um bom jogador. Fiz proposta, não está muito caro. Suami. Ali em direção à baliza de Mugler. Para Pou. Pode fazer o golo. E aí está, pessoal. Querem ver que vamos outra vez sofrer um há-trick deste gajo, meu. Não quero acreditar. 20 minutos. Boa Vista está a vencer. Lançamento. Interceta ali a Emerson. Mas continua agora aqui com gosto. Joku. Leandro Dias. Lembrando que este Boa Vista é treinado por ninguém mais nem menos do que Bruno Lach. E Suami. O jogador que está por empréstimo no Boa Vista. A fazer o golo. Estamos a perder 2 a 0 com o Boa Vista. Novamente a passar vergonha frente ao Boa Vista. Pinheiro. Ali a tentar o passo. Aymar não consegue fazer o remato. Tenta Pinheiro novamente. A bola ali a trocar. Deu meia volta. E entrou na baliza do guardião do Boa Vista. É o primeiro golo do Ruavo no encontro. Ali a tentar Ronaldo devolver para o BR. Mas não conseguiu. Martins ali a errar o passo. Recupera-me Santos. Ronaldo. Com o Pinheiro. Tenta agora ali Montanha fazer o cruzamento. Vamos ver. Vai conseguir. Está lá Aymar. A cabeça é no poste. E depois Pinheiro a perder a bola em cima da linha. Vamos. Vai lá. A Espanhola. Mestre. Cannon. Consegue passar por toda a gente. E Pedrosa ali com o golo. É Henrique Pedrosa. Aí está. Grande golo. De Henrique Pedrosa. Vamos outra vez ser humilhados. Eu ainda estava ali com uma esperança que fosse chegar ao 3 a 3. Mas já estou a ver que não vai. Gusto. Com o Suami. Consegue passar pela defesa do Ruave. Menos por Emerson. Tendo novamente. Suami consegue desta vez. Tenta o remate e o golo. Leandro Suami. O jogador que nós apostamos ao Boa Vista já nos marcou dois gols. Eu também estou no muito atacante. Mas pá. Livre para o Boa Vista. Depois de Pinheiro tentar chegar ao golo. Estava bem fora do jogo. Mané. Com o Suami. Pode fazer o at-trick e já lá mora. 5 a 1. Meu Deus. Não. Que molhação. Eu até andei para aqui a inventar coisas. Bruxarias e tal. Mas pá. Ainda só fiz pior. 5 a 1 pessoal. 5 a 1. Eu vou deixar no muito atacante mesmo. Já está tudo. O caos já está feito. Ainda mais eu fiz uma palestra. Antes do encontro. Aos jogadores. Jogo do título. Muito importante para o título. Não sei o que. Não sei o que mais. E acontece isto. Olha. 6 a 1. Já mora. Leandro Suami. Eu não quero acreditar pessoal. Que humilhação. 6 a 1. Não. Cancela. Cancela. Cancela 2024. Emerson. Eu já estou nas tintas. Já devem ter reparado. Depois do 4 a 1. Eu já não estou mais aqui pessoal. Já estou na lua. Pinheiro. Pode agora reduzir para um 6 a 2. Só não quero é um 7 a 1. 7 a 1 é especial. Mas não para o Rio Ave. É rever o penalti. Anda lá meu. Dá aí o penalti pelo menos. Para fazer um segundo golo. Misericórdia. Aí está. Penalti. Sinalado. Vai ser quem? Ué. Amarorós. Deve estar. Está todo comido o árbitro. Vai ser o Pinheiro. Que não marcou um golo hoje. A culpa é dele. Pinheiro. No penalti o número 10 vai tentar fazer o golo. Mais uma vez humilhados contra o Boa Vista. Não sei o que é que o Boa Vista tem contra mim. E marcou. Vai lá. Aos 92 minutos. O segundo golo do Rio Ave. Ainda vai tempo. Mateu. Com o Aimar. Encontra ali o Pinheiro. Pode fazer outro golo. E já lá mora. Mas vai ser anulado. Estava em fora de jogo pessoal. Eu vim disso. Ainda há tempo. Mas não vai contar para não. Vai ser anulado mesmo. Pessoal. Você está a terminar o episódio. Só deixa eu ver. Neste episódio eu não ganhei um jogo para ali a nós. Que é isso do Rio Ave. Que vergonha é essa. Podia ter ficado de 6 a 3. O golo do final do lado ficou 6 a 2. Opa. É que nós não jogamos mal assim. Estão a ver. A nossa defesa é que teve um desastre. A nossa equipa simplesmente foi abaixo neste jogo. É que nós fizemos muito remate. Não jogamos assim tão mal. Não é? O sua amiga que fez ali um póker. O sua amiga não é? Eu vou chamá-lo. O que é que o gajo pensa para fazer um póker? Contra a equipa que eu emprestou. Pá. Não se admite. Só a mim. Vê lá a tua vida. É. A ti não diga que vou mandar embora que me obreu. Porque tu tens potencial. Não é? Foi um póker. Olha só a mim. Pá. Poderias ter um bocado de respeito. Nós então vamos acabar aqui com esta miséria pessoal. Um episódio que até estava a correr mais ou menos. Depois conseguimos passar ali o Ajax. Que era uma coisa que eu pensava que não ia acontecer. E agora aqui uma derrota humilhante frente ao Boa Vista. Não é? Este episódio teve tudo. Camaral revela a fúria. Pá. Vem o Ajax um de fazer ali a conferência. Estou nem quer saber da conferência. E agora? Contento por ver sua amiga ter sucesso. Oh. Eu mandei este gajo para ali. Eu não quero acreditar. Eu acho que foi elogiar. Mais uma derrota. Eu não sei o que é que o Boa Vista tem contra mim. Mas eu não consigo. Ou é o Boa Vista ou é o Bruno Leis. O Bruno Leis que está ali a treinar o Boa Vista. Não é? Mas pronto. Pessoal. Liga Nossa. Vamos ver aqui a classificação. Estamos bem. Epá. Eu vou continuar a dizer que estamos bem. A verdade é essa. Estamos bem. Mas. Já começa aqui a somar muitas derrotas e empates. E não estou a gostar. Próximo episódio. Vai ser Marítimo em casa. Não é? Pronto. Vamos voltar às vitórias. Pá. Liga Nossa. Nós ainda temos Supporting. Guimarães. E Marítimo. Pessoal. Vamos então ficar por aqui. Próximo episódio. Já sabem. Marítimo. Mónaco. Guimarães. Mónaco. Vai ser o episódio. O próximo episódio. Depois. Se passarmos à final. Ali frente ao Mónaco. Na segunda mão. O episódio acaba. Se perdermos. Avançamos ali. Até à final com o Nacional. Entenderam? Muito bem pessoal. Vamos então acabar aqui com este episódio. Espero que tenham gostado. Eu sei que não teve aqui resultados muito bons. Para a Liga Nossa. Tivemos aqui 3 empates e 1 derrota. Muito mal comparado aqui com este episódio. Sofremos muito golo. Muito golo. Mas conseguimos aqui um objetivo. O nosso sonho continua. E muito bem. Vivo na Liga Europa. Agora o próximo desafio vai ser com o Mónaco. Pessoal. Pronto. Vamos então ficar por aqui. Não me sentem mais a cabeça. Espero que tenham gostado. Se gostando do episódio deixem um gosto. E também se inscrevam no canal. Caso não sejam inscritos. Mais uma vez. Muito obrigado por ter assistido. Vemo-nos no próximo episódio. Tchau. 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 Tchau.